Olá, boa noite! Está começando mais um Jornal da Noite. E como vocês sabem, o nosso apresentador, Flávio Pujar, está lá em Brasília, entrevistando a nossa deputada, Flor de Lis, acusada do mandato do assassinato do Marinho. E vamos para o intervalo. Novo julgamento de dois acusados por chacina de Osasco começa nesta segunda-feira. Confira a reportagem. Segundo julgamento, segundo o júri popular do ex-policial militar Vitor Christelder e do ex-guarda-civil metropolitano Sérgio Manhã, eles que foram já julgados e condenados por participarem da chacina de 2015, aqui em Osasco e em Barueri, por participarem da morte de 17 pessoas. Ambos tiveram um julgamento já anulado em 2019, quando o ex-policial foi condenado a 119 anos de prisão e o ex-guarda-civil a 100 anos de prisão. A gente sabe que o máximo aqui no Brasil previsto em lei são 30 anos de reclusão, e isso dá o direito ao réu de recorrer, e é isso que eles estão fazendo daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Então, segundo o julgamento do ex-policial militar e do ex-guarda-civil metropolitano, que participaram da chacina em 2015. Os dois estão presos e estão em regime fechado. A sessão está prevista para começar às 10 horas da manhã. Às 9 e meia da manhã, alguns familiares também devem chegar por aqui para pedir justiça, pedir indenização do Estado. A previsão é que o julgamento dure cinco dias. Essa, como você falou, Tiago, foi a maior chacina do Estado de São Paulo, depois do Carandiru, que aconteceu na noite do dia 13 de agosto de 2015, deixando 23 pessoas mortas, 17 em uma semana e 6 em outra semana. Os dois outros ex-policiais militares que participaram da chacina foram julgados e condenados a mais de 200 anos cada um, e as penas foram mantidas. Tiago? E agora, como a notícia não tombou, novas variantes da Covid-19 tem transmissão local no Rio de Janeiro. Confira a reportagem. Os casos variantes de Manaus e um importado do Reino Unido são cinco casos mapeados, já detectados, inclusive com o óbito de uma pessoa que foi transferida de Manaus para um hospital federal aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que quando esses primeiros registros são feitos, eles se multiplicam rapidamente. Segundo as autoridades, no entanto, não é motivo para pânico, para medo, mas atenção para não baixar a guarda, usar máscara, fazer distanciamento, evitar aglomerações em tempos de níveis ainda elevados aqui no Rio de Janeiro para a Covid-19. Embora na capital, acabou de sair esse número, são 27 áreas agora em nível moderado e seis ainda em nível alto, risco alto para a Covid-19. E, curiosamente, Tiago, rapidinho, é que essas áreas de risco alto são justamente aquelas das pessoas que vivem em endereços de classe média e classe alta aqui da capital, com exceção da Rocinha, Tiago. E agora, falando de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo faz ação para conter a proliferação do mosquito da dengue na Zona Norte. São Paulo fazendo uma ação de bloqueio para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Teve um caso aqui no bairro e daí eles isolam numa faixa, num raio de 250 metros. Para a gente ter uma ideia, Adriana, nesse ano foram, até o dia 9 desse mês, foram registrados 900 casos da doença e 70 casos confirmados no município. Em janeiro foram 829 casos notificados, 66 casos confirmados. Em fevereiro, 73 casos notificados e 6 casos confirmados. Para falar melhor como é que está acontecendo toda essa ação, a gente conversa agora com o diretor de Vigilância em Zoonoses, Dr. Werner Santos Garcia. Werner, bom dia a você, obrigado por atender a Jovem Pan. É isso mesmo, né? Foi notificado um caso de dengue aqui no bairro e aí a ação da Prefeitura para isolar toda essa região. Isso, bom dia a todos. Quando é um caso positivo de dengue, a equipe faz um raio de 250 metros. Por quê? Porque é o raio que o mosquito pode estar sobrevoando. Então, nesse caso, essa ação específica de hoje, Então, os agentes de endemias entram nas casas das pessoas nos quintais e fazem a eliminação de qualquer criador que pode ter larva. Fazendo essa ação, depois a gente entra com o inseticida para eliminar os mosquitos alados. Quanto tempo depois, na semana que vem, já entra com o inseticida? Como é que funciona? Nesse caso, essa ação faz hoje, o dia inteiro, essa ação nesse caso positivo. E segunda-feira, logo pela manhã, já faz a ação com o inseticida. E é muito importante, né, Werner, a gente lembrar, mesmo a gente estar vivendo um período de pandemia, está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas tem que se preocupar também em não deixar água parada, água nos pneus, enfim, para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Extremamente importante isso mesmo, evitar água parada de qualquer tipo. Eu tenho falado muitas vezes, uma tampinha de garrafa já é o suficiente para ter um criador de dengue. E essa cooperação entre nós da Prefeitura, que temos que fazer esse trabalho de prevenção, junto com a população também, que ela tem que também olhar o seu quintal, olhar a sua casa também, para evitar a proliferação do mosquito. É isso aí, Werner Santos Garcia, diretor da Divisão de Vigilância em Zonós, Adriana. Então, essa ação da Prefeitura. Bruno Covas tem um novo nódulo no fígado e inicia quimioterapia. Confira a reportagem. Médicos detectam o surgimento de um novo nódulo no fígado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O boletim de vogado coloca que o tucano foi internado nesta terça-feira dentro da rotina de tratamento dos exames de controle. A equipe sustenta que, clinicamente, o prefeito está bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após período de radioterapia. Os exames de imagem realizados nesta quarta-feira evidenciaram o sucesso da radioterapia no controle dos linfonodos próximos ao estômago. Mas foi detectado também o surgimento de um novo nódulo no fígado, cuja presença enseja agora um ajuste no tratamento. A imunoterapia será interrompida e o novo protocolo de quimioterapia convencional terá início. Os médicos prescreveram quatro sessões de 48 horas com intervalos de 14 dias. Novos exames de imagem para controle serão realizados ao final deste ciclo. Bruno Covas iniciou a quimioterapia na tarde desta quarta-feira e deverá ficar internado até sábado de acordo com a sua equipe médica. O ambiente polarizado no comércio global pode favorecer o Brasil, dizem analistas. A maioria dos brasileiros ainda dependem do INSS para aposentar de pesquisa. Agora, falando da volta às aulas das crianças, mesmo com incertezas, pais e crianças celebram a volta da escola. Eleições do Equador são acusadas de fraude eleitoral e aguardam recortagem. O Instituto Butantan comemora 120 anos e inicia a nova etapa de distribuição da Coronavac. Confira a reportagem. O Instituto Butantan faz hoje 120 anos. O instituto que está tão em evidência desde 2020 por conta da Coronavac, a vacina que desenvolveu em parceria com o laboratório chinês contra a Covid-19. E hoje, entre essa programação de aniversário, o destaque é que o Butantan vai entregar uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para o governo federal. Hoje, começa a ser entregue um lote de 3,4 milhões de doses da vacina. E esse lote vai sendo entregue aos pouquinhos e termina agora no dia 2 de março. Então, são oito dias de entrega maior. Hoje, com mais de um milhão de doses que serão enviadas para o governo federal, o Ministério da Saúde, que vai distribuir essas vacinas a todos os estados brasileiros. Depois, do dia 2 de março, o Butantan segue entregando a Coronavac de forma escalonada até o fim do mês, mais 13 milhões de doses. Então, para completar o cronograma que fechou com o Ministério da Saúde. A gente tem esse cronograma aqui. Entre janeiro e fevereiro, foram 9,8 milhões de doses entregues. Agora, então, a partir de hoje, até o dia 2 de março, mais 3,4 milhões. E depois, até o fim de março, até o dia 31, mais quase 14 milhões de doses. No total, então, entre janeiro deste ano e agora o fim de março, são 27 milhões de doses da Coronavac que o Butantan vai entregar ao Ministério da Saúde. Depois, esse cronograma continua. Em abril, mais 19 milhões de doses serão entregues e aí a gente totaliza aquele primeiro contrato que foi fechado entre o Butantan e o Ministério da Saúde de 46 milhões de doses da Coronavac, então, até o fim de abril. Depois, ainda faltam 54 milhões, que é o segundo contrato que foi fechado com o Ministério da Saúde e que vão chegar até o fim de agosto. Então, no total, são 100 milhões de doses da Coronavac entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde entre janeiro e agosto deste ano. O Ministério da Saúde ainda pediu já ao Instituto Butantan em um ofício enviado na sexta-feira passada, 30 milhões de doses adicionais, mas o Instituto Butantan ainda não respondeu se isso será possível e se esse ofício realmente será correspondido. O que a gente tem acertado, então, até agora, são 100 milhões de doses aí até o fim de agosto. Quem vai estar por aqui hoje falando sobre esse cronograma e também dessa perspectiva de mais vacinas contra a Covid-19 é o governador João Dória. Ele estará aqui no Instituto Butantan às 9h30 da manhã. A gente vai acompanhar, Adriana, e chama vocês a qualquer momento, então, com mais novidades. Zoológico e Jardim Botânico de São Paulo vão a Leilão de Conceição. Confira a reportagem. A B3, Bolsa de Valores do Brasil, o leilão do Zoológico e também do Jardim Botânico de São Paulo está previsto para começar às 2h da tarde. Ele pode ser acompanhado virtualmente pelo site tvb3.com.br. O objetivo, Adriana, é tornar esses locais mais atraentes para o público, para o paulistano, com o investimento da iniciativa privada. Durante a pandemia, a gente sabe que a visitação nesses locais caiu bastante durante a semana. A média no final de semana é de 4 mil pessoas, 4 mil visitantes nos finais de semana. Isso mostra que existe um potencial, se houver investimento, para atrair mais o público de São Paulo. O zoológico, ele até que é considerado lucrativo, mas o Jardim Botânico não, tem um déficit anual de cerca de 4 milhões de reais. O contrato de concessão é de 30 anos e o governo espera arrecadar 420 milhões de reais. O vencedor, então, ele vai ser responsável por todo o investimento, conservar, claro, poder explorar economicamente essas áreas do zoológico e do Jardim Botânico, que ficam na Zona Sul de São Paulo. Pelo edital, crianças com até 4 anos de idade não precisam pagar pelo ingresso. A gratuidade hoje é até 5 anos. Além deles, estudantes e professores de educação do ensino infantil, fundamental e médio, os professores também da rede pública. Pelo menos dois dias por semana, naqueles dias que as escolas visitam esses locais, também não vão precisar pagar, além de deficientes físicos e pesquisadores. Então, as... Imagine você ver aquele filminho que você estava louca para ver e não conseguiu ver no cinema? Assine já nosso Skype prepago. O nosso apresentador, Flávio, tem mais informações. Fala para a gente, Flaminho! Então, gente, você quer diversão para a sua família? Que tal você assistir aquele filminho que fazia tempo que você não via no cinema e não viu? Quem tem Skype prepago pode assistir, no conforto da sua casa filmes que acabaram de sair do cinema. Lançamento das telonas a partir de 14,90. Isso não é demais. Quem é cliente da Skype prepago tem muita mais diversão na sala de casa com a família e os amigos. Basta ter sua recarga ativa para a Skype. A Skype prepago mudou seu jeito de se divertir. Não perca tempo. Liga agora. 0800-940-2362 Vou repetir o telefone. 0800-940-2362 Skype prepago. É o jeito de se divertir direto da sua casa. Já pensou ganhar uma casa, uma moto, um celular de última geração? O nosso apresentador, Flávio, tem mais informações. Conta aí para a gente, Flávio. Gente, eu tenho uma promoção imperdível para você. Você que sonha em ter um celular, um notebook, ou se não, você que está reformando a sua casa agora e quer ter um carro na garagem, assine agora o Rede TV Plus. Por apenas R$0,75 por mês, você vai pagar, tem prêmios todos os dias no Alerta Nacional, no Operação de Risco, que é um programa policial, no Leitura Dinâmica, que são os fatos e notícias do Brasil e do mundo, tem na Rede TV News, que é as principais notícias do Brasil e do mundo, também tem no Alerta Nacional, que é do Vovô Siqueira. Imagina, R$0,75 por mês. Você ganhar um carro zero quilômetro na garagem, se não uma moto HMW. Imagine, você que está com aquele celular velho e precisa de um celular atualizado, a Rede TV Plus pode fazer isso. Você que precisa de um computador, um computador da última geração, então, é só assinar aqui a Rede TV Plus, ela traz tudo isso para você, com apenas R$0,75 por mês, você consegue assinar o Rede TV Plus. Imagine, você ganhar um carro zerinho, com a chave assim, ó, só para você entrar e fazer suas viagens. Imagine, e no final do mês, sai uma viagem de R$8.000. Imagine, você está planejando aí viajar, viajar, mas não tem dinheiro para comprar passagem, a Rede TV Plus assina tudo isso. Com apenas R$0,75 por mês, você consegue, todo final de mês, fazer aquela viagem dos sonhos. Imagine, você está falando, ai Flávio, eu preciso ir para a Disney, preciso ir para a Europa, com R$8.000, já inclui tudo. Então, faça como eu, eu pego meu celular e sempre assino o Rede TV Plus. O qualquer recorde está aqui embaixo, está aparecendo, só que ele vai sumir agora, né, gente? Quando sumir, não adianta mais pontuar, porque se você vai pontuar o programa gravado, não adianta. Aí, está vendo? Nosso QR Code sumiu. Apenas com R$0,75, você ganha vários prêmios, como notebook, smartphone, celular, tablet. Imagina você ter aquele videogame, videogame, uma criançada da última geração, com R$0,75 por dia, você consegue, assim agora, no Rede TV Plus. É com você. Imagina você ter aquele sorriso de artista, de galã. Aliás, o nosso sorriso é nosso cartão de visita. Na Sorridentes, você encontra tudo isso e muito mais. Conta pra gente, Flávio. Gente, hoje eu vou dar uma dica especial pra você. Você, que adora ter aquele sorriso, aquele sorriso de artista, aquele sorriso de Hollywood, vá agora na Sorridentes. Uma Sorridentes mais próxima de você. Tem ondoutorológicos, tem clínicas dentais. Imagine a sua mãe e seu pai, que usa aquela dentadura, já antiga, que coloca num copo d'água, e sonha ter um sonhado sorriso perfeito. Na Sorridentes, tudo pode se realizar com apenas uma ligação que está aqui no número. Aqui abaixo, você vai poder sorrir. Esse é o recado de todos os artistas. Todos os artistas vão na Sorridentes, porque a Sorridentes, ela é a marca número 1 recomendada pelos dentistas, e é a marca número 1 recomendada em todo o Brasil. Você, que tem aquele dente torto, aquele dente amarelado, a Sorridentes, pode resolver esse problema. Você, que tem o dente torto, todo torto, a Sorridentes, coloca aparelhos de primeira. Você, que tem um dente amarelado, muito amarelado, a Sorridentes, traz pra você o clareamento a laser. Não dói nada, viu, gente? Eu fiz o clareamento na Sorridentes. Eu comprovo e aprovo. Sorridentes, é a marca número 1 dos nossos brasileiros. Então, ligue agora neste número que está aqui abaixo. Você, que quer ter o sorriso perfeito, vá numa Sorridentes mais perto de você. O nosso jornal está chegando ao fim, mas amanhã eu conto com a presença de vocês. Muito obrigada e boa noite. e boa noite. Tchau.